O troféu da Copa do Mundo Feminina chegou hoje aqui no Brasil em São Paulo. O Tour da Taça começou em novembro do ano passado e já passou por Espanha, China, Estados Unidos e Alemanha. A ideia é incentivar o desenvolvimento do futebol feminino nos países que vão participar do torneio mundial, que acontece de 6 de junho a 5 de julho no Canadá. O Tour da Taça vai até o final de março e a próxima parada é na França.